Sobe para 155 os casos confirmados de dengue em Santa Catarina. Outros 683 estão sob suspeita. Nesse fim de semana o exército vai às ruas para dar orientações à população de como combater o Aedes aegypti. Voos comerciais em lajes podem começar em abril. A principal exigência que faltava para a operação no aeroporto da cidade foi atendida. Reflexos da instabilidade na economia. Uma pesquisa divulgada pela Fê Comércio aponta que caiu o índice de confiança do empresário catarinense no mês de janeiro. Balanço da temporada. A Casuel avalia positivamente os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, mesmo com o grande número de turistas. E ainda no futebol os detalhes dos jogos que abriram a quarta rodada do campeonato catarinense. Destaque para a vitória do Internacional de Lages sobre o Criciúma. E hoje à noite tem o complemento da rodada com dois jogos. No clássico da vez o Havaí enfrenta a Chapecoense no sul do estado. A cidade desta quinta-feira já está no mar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Quatro mulheres foram libertadas nesta quarta-feira pela Polícia Civil. Elas estavam cedo mantidas em cárcere privado em uma boate de Laguna. As mulheres tinham 21, 26, 29 e 31 anos. Elas foram libertadas nesta quarta-feira pela Polícia Civil. Cere privado nesta boate localizada no bairro Cabeçuda, em Laguna. No imóvel havia a boate na parte da frente e nos fundos foi erguido um sobrado, onde em cima existiam os dormitórios das mulheres e embaixo tinham três suítes padronizadas, interligadas por um corredor que dava em um banheiro. O gerente do estabelecimento, um homem de 40 anos, foi preso em flagrante. A ação foi realizada durante a operação quarta-feira de cinzas da Polícia Civil. Apesar de ter sido verificado que as quatro mulheres estavam trancadas, todas negaram o cárcere. O local funcionava irregular com alvará de lanchonete. O último relatório da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina revela que o estado tem mais de 100 casos confirmados de dengue. De 1º de janeiro a 6 de fevereiro foram notificados 1.260 casos de dengue em Santa Catarina. Desses, 155 foram confirmados e outros 683 estão sob suspeita. O número de casos revela um aumento por conta dos kits para diagnóstico da doença adquiridos na semana passada para processar 10 mil amostras. Devido a falta do material, muitos testes estavam temporariamente suspensos. Nós, no final do ano passado, agora no início do ano, conseguimos adquirir esses kits de forma emergencial, cerca de 10 mil unidades. E na última semana nós realizamos mais de 500 exames, dos quais 140 deram positivo para dengue. A cidade que mais preocupa no momento é Pinhalzinho, no oeste do estado. Com 18 mil habitantes, o município é considerado infestado pelo mosquito Aedes aegypti e tem 97 casos de dengue confirmados. Desde o ano passado, o município tem identificado um aumento no número de notificações de atendimentos nas unidades de saúde. Ele já vem realizando uma série de ações justamente para promover a saúde nessa população. O número de casos de zika vírus no estado continua o mesmo, 5. Todos os casos confirmados são importados. Com relação a febre chikungunya, nenhum caso foi confirmado até o momento. 49 deles estão sob investigação. Além de Pinhalzinho, outros 27 municípios são considerados infestados pela dengue. E todos possuem uma sala de situação que analisa diariamente os registros das três doenças nestes locais. Principalmente a população, elas devem estar mobilizadas na eliminação de focos, de criadores. A população tem um papel fundamental observando o seu próprio quintal, já que o mosquito Aedes aegypti tem essa predileção por ficar dentro do próprio domicílio. Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Pinhalzinho e Xancherê já formalizaram o pedido de apoio às Forças Armadas no combate ao mosquito. Neste sábado acontece também o Dia D, uma mobilização nacional com o apoio do Exército que vai informar a população e vistoriar imóveis para combater focos do Aedes aegypti. Florianópolis está na lista das mais de 350 cidades do país que participam da ação. Para reforçar o combate, o governo catarinense lançou também um aplicativo para celular com o objetivo de monitorar os focos pelo Estado. O usuário só precisa baixar o aplicativo Dengue SC, preencher seus dados para contato e registrar suas informações, que serão incluídas em um banco de dados que vai auxiliar o trabalho dos agentes. A semana deve terminar com sol entre nuvens em todas as cidades do Estado e com chance de chuva isolada no fim da tarde. As temperaturas seguem baixas no amanhecer na Serra Catarinense, com a mínima marcando 10 graus. No Planalto Norte e Vale do Itajaí, a mínima fica entre 13 e 14. Na Grande Florianópolis do Sul, a máxima chega aos 27. E no Oeste e Litoral Norte, máxima de 29 graus. Os voos comerciais em Lages podem começar em abril. A principal exigência que faltava para que os voos ocorressem no aeroporto da cidade foi sanada. O caminhão de combate a incêndio requisitado pela Agência Nacional de Aviação Civil já se encontra no aeroporto de Lages. O veículo que já está pronto para entrar em operação era uma última exigência técnica para que o aeroporto começasse a operar. Um caminhão totalmente tecnológico, apto para os voos. Nós vencemos muitos itens e esse talvez seja o item que nós estávamos com uma expectativa maior pela questão do recurso que necessitaria. Então agora, os itens que nós temos. Nós temos duas licitações que vão ser abertas nesta sexta-feira. Nós temos que cercar o aeroporto, que já tem uma licitação feita, uma equipe vencedora, nós vamos estar recebendo material na semana que vem. Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico, agora falta pouco para que a região serrana tenha voos regulares. A expectativa é que nesse semestre isso se torne realidade. Mas os itens primordiais de segurança das resoluções da ANAC, nós cumprimos todos nesses últimos três anos. E a nossa expectativa agora é com o voo. Que a Azul já efetivou o interesse em lajes, é positiva a resposta dela. Falta fazer o pedido que a gente já inicie a agenda para o início dos voos em lajes. Os voos terão como destino o aeroporto de Campinas, na capital paulista. E tem muita gente ansiosa para que isso aconteça. O Anderson tem uma empresa de implementos florestais. E podendo voar a São Paulo, vai ter a chance de crescer no setor. Não modifica completamente o panorama meu. Eu acredito que vai trazer resultados econômicos muito interessantes para a gente. E muitas empresas vão se interessar em vir para cá. Uma oportunidade de desenvolver a região serrana aqui em Santa Catarina é a única a não contar com voos comerciais. Depois do intervalo, tem futebol. Surpresa no início da quarta rodada em Palhoço, Guarani e Segura Figueirense. E na cidade de Lages, o Inter goleia o Criciúma. E a expectativa para o clássico de hoje entre Havaí e Chapecoense, na cidade de Tubarão. Futebol. Dois jogos completam a quarta rodada do estadual hoje à noite. Destaque para o clássico entre Havaí e Chapecoense, que vai ser disputado no estádio Aníbal Costa, em Tubarão, daqui a pouco. No Havaí, o setor ofensivo precisa ser mais eficiente. Com a perda de William expulso no jogo contra o Camboriú, o ataque havaiano está em aberto. William joga centralizado como referência. Mas será que no banco tem opções que atuam da mesma forma? Nós temos a opção de botar o Yuri na referência, que é um nove de mobilidade. Tem o Taunton, que já jogou como referência na época de base, até no profissional algumas partidas. E o Romulo também, que quando chegou na base do Havaí, jogou como referência. Diz Falques, esse é o problema do técnico da Chapecoense. O zagueiro Neto está suspenso e o lateral direito, Jimene, sofreu uma lesão na coxa e vai parar por dez dias. Na zaga, ele deve colocar o experiente Rafael Lima. Já na lateral, o volante Gil deve ser improvisado com o Josimar entrando no meio campo. Mas o que tem tirado mesmo o sono do treinador são as chances desperdiçadas pelo ataque do Verdão. Isso é o que a gente quer. A gente vem trabalhando para isso. Pior é se a gente não estivesse criando. E nos três jogos que nós tivemos, nós criamos um número significativo. Talvez o jogo que nós menos criamos foi o jogo fora, contra o Camboriú, pela dificuldade do tamanho do gramado e altura. Além do campo ser menor, o gramado estava alto. Na Arena Joia Vira, o Jack recebe o Metropolitano. PC Guzmão não esconde. Não está gostando do que vê dentro de campo no Joinville. Então, é hora de mexer na equipe. Assim como não esconde a insatisfação, o professor não esconde as mudanças que o time tem para o jogo de hoje contra o Metropolitano. Primeiro na lateral direita, Edson Ratinho vai para o banco de reservas e Mário Sérgio assume a posição. Dan Lake, contra o Tigre, jogou como volante. Agora vai estar mais à vontade. Vai atuar na posição de origem, como zagueiro. E Rafael Donato vai para o banco. Com Dan Lake indo para a zaga, a vaga que abre no meio campo vai ser preenchida por Ítalo, que fez moral com o comandante quando entrou durante a última partida. E a terceira e última mudança é no ataque. William Pope volta de suspensão no lugar de Welton Jr. E PC Guzmão quer mudar enquanto é tempo, porque para ele, o time precisa logo recuperar uma qualidade. Eu acho que é confiança, né, ter uma confiança maior naquilo que a gente sabe que pode fazer. Então ainda existem alguns receios, né, de passar a bola. Vou citar um para vocês aqui. Eu receio até de agredir o companheiro. O meu time está tocando a bola para trás para o goleiro. O Metropolitano vai ter três mudanças para o jogo de hoje à noite. Everton assume o gol. Na zaga, Luan entra no lugar de William, que está machucado, e no meio campo, Pink substitui Zé Lucas. O jogo começa às nove e meia da noite. E ontem, três jogos abriram a quarta rodada do estadual. Num confronto que teve uma expulsão bastante polêmica, o Guarani de Palhoça conseguiu segurar o empate com o favorito Figueirense. Guarani e Figueirense fizeram um jogo maluco no Renato Silveira. No papel, o Figueira era o favorito. Afinal de contas, é um time da Série A do futebol brasileiro. Mas foram os donos da casa que saíram na frente. A cobrança de falta do Alex Maranhão foi seteira, na cabeça do Diego Oliveira, que nem precisou subir para cabecear. Um a zero bugue. Só que sabe como é, né? Contra a time grande, não dá para vacilar. O mesmo Diego Oliveira deu bobeira na saída de bola e entregou ela nos pés do Cleiton. Aí foi covadia. Era o empate do Alvinegro. Daí em diante, o jogo equilibrou. O Cleiton poderia ter feito o segundo nesse lance. Mas o goleirão Thiago Rodrigues salvou o Guarani. Do outro lado, o Adriel parou no Gatito Fernandes e depois na Zaga Alvinegra. Por muito pouco, não saiu o segundo do Bugri. Só que o primeiro tempo terminou mesmo no 1x1. Expectativa de jogo equilibrado para a segunda etapa. Os dois times buscando resultado. Até que esse lance mudou a cara da partida. O juizão parou a jogada para atendimento do jogador do Bugri. E depois deu bola ao chão. O Guarani devolveu a bola para o campo de defesa do Figueira. Mas o Hélio Paraíba dominou ela e demorou para botar para fora. Foi o suficiente para começar a confusão. Todo mundo entrou no bolo. Colou pressão de todos os lados. E no fim, o Bruno Alves foi expulso. E para muita gente, essa expulsão poderia ter sido um banho de água fria na reação do Figueirense. Mas não é que justamente o contrário aconteceu. Com um a menos, o Figueira criou mais oportunidades que o Bugri. Nessa, o Guilherme Queiroz bateu por cima. Até bola no travessão teve, na cobrança de falta do Bruno de Balbo. Mas a virada começaria nos pés do menino Cleiton. Ele arrancou do meio campo, fez toda a jogada e rolou para o Everton Santos cuzilar o gol do Thiago Rodrigues. Quer mais? Olha o terceiro do Figueira caindo de maduro. Não fosse os dois milagres do Thiago Rodrigues nos chutes do Guilherme Queiroz e do Everton Santos, o Alvinegro teria definido o jogo. Pois é, mas não definiu. E acabou punido. Olha a patada do Alex Maranhão, de fora da área. Sem chances para o Gatito. Um rolaço para empatar a partida. E para você ver como esse jogo foi maluco. Por muito pouco, o Guarani não venceu. Não fosse essas duas defesaças do Gatito Fernandes, já no finzinho, o Bugri teria conquistado a primeira vitória na competição. Mas no fim, ficou mesmo no 2x2. Resultado que não agradou os dois técnicos. A vitória, sim, estaria bem satisfeita. O empate aqui, não, não, não. Nós queremos ser campeões já desse primeiro turno, então perder pontos aqui é complicado. Foi um resultado que nos deixa de ser satisfatório por jogarmos com uma equipe candidata ao título, mas ficou um gostinho de quero mais. Sem dúvida alguma, poderíamos ter tido um resultado melhor, que seria uma vitória. Já o Internacional de Lages conseguiu a primeira vitória no catarinense e diante de uma equipe que estava se destacando na competição. O Criciúma até chegou dando trabalho para o Inter de Lages. A primeira chance de gol do visitante veio logo nos minutos iniciais, mas o Inter jogando em casa estava à vontade e não deixava por menos. No início, um jogo equilibrado e com muitas chances desperdiçadas pelas equipes. Até que ele, Isaac, apareceu e aproveitou a chance. O Sacante estava inspirado no jogo. Na volta do intervalo, o Leombaio veio para cima do Tigre e deu o Isaac de novo. De fora da área, ele mandou a bola direto no gol. Com a ajuda dos meus companheiros, tivemos felicidade boa de acertar dois chutes na noite maravilhosa que a nossa equipe teve. Eu acredito que agora nós vamos dar sequência no campeonato. Vamos estar brigando aí, se Deus quiser, num lugar melhor na classificação. A partida estava mesmo para os donos da casa. O Meia Gabriel também quis deixar sua marca. Invadiu a área, driblou o goleiro Luiz e ampliou. Vitória de 3 a 0 para o Inter de Lages. A primeira do clube no campeonato. Mas a marcação do Inter de Lages foi impecável. Ninguém joga. Pode botar aqui o Messi, Diego Maradona, da maneira que eles atuaram. Eu estou dizendo, às vezes, pura verdade, que eu vi e senti na pele. Eu conversava com meus jogadores no banco. A disposição que teve aí toda a equipe do Inter de Lages foi acima da média. Hoje veio justamente para pôr isso em prática, a vitória que precisávamos. Porque você tem duas partidas e não conseguimos vitória. Com essa agora, vai nos dar confiança, vai dar moral. Tenho certeza que contra o Camboriú, a equipe vai estar mais fortalecida ainda. E o Brusque derrotou o Camboriú por 1 a 0 e pulou para a quarta colocação do estadual. Jogando em casa, o Brusque foi para cima do Camboriú e abriu o placar com Giancarlo, depois dessa saída terrível do goleiro Gabriel. Já aos 28 do segundo tempo, apagão geral no Augusto Bauer. Foram 30 minutos no escuro. E quando a bola rolou novamente, o placar não mudou. Brusque 1, Camboriú 0. E a seguir, retração na economia. Confiança do empresário catarinense caiu no mês de janeiro. E ainda ações anti-bullying. Escolas e clubes serão obrigados a adotar medidas para combater a intimidação. Começou a vigorar em todo o país o programa de combate à intimidação sistêmica. A partir de agora, escolas e clubes serão obrigados a adotar medidas contra o bullying. O que é conflito normal entre crianças e jovens e o que é bullying? O bullying é alguma coisa um pouco mais pesada. Uma coisa constante, não é uma vez ou outra. Júlia chegou a pedir que os colegas parassem de brincar com ela, mas o apelo só piorou a situação. Eu pedi para eles pararem, mas a imagem se juntou. Aí eu tive que falar com meus pais, que comunicaram a escola. Ele identifica como bullying ataques físicos, insultos pessoais, apelidos pejorativos, ameaças, expressões preconceituosas e o isolamento social da criança ou do jovem. O cyberbullying também é enquadrado na nova lei. Quando chega ao judiciário esse tipo de caso, ele é tratado em sigilo, porque envolve menor de idade. Ele pode desde ter que fazer uma retratação pública a realizar um serviço social. E até mesmo vir a ter alguma penalidade maior, que é ter um acompanhamento de um assistente social, um psicólogo, passa a ter uma certa presença do Estado naquela família. Escolas, universidades, clubes e grêmios recreativos têm o dever de fazer campanhas para conscientizar, diagnosticar e combater a violência e a intimidação sistêmica. É feito um trabalho com os alunos, eles são reunidos. Mostramos várias situações, as consequências, o perigo, especialmente para esses jovens, essas criancinhas que não percebem a diferença do público e do privado. No meio da turma, na frente de todos, é muito difícil que o jovem consiga assumir que está sofrendo bullying. Por isso, é muito importante abrir espaços para orientar os alunos e ouvir o que eles têm a dizer. Esta classe do nono ano está respondendo a um questionário sobre amigos e desafetos. Assim, professores e orientadores podem mapear melhor as relações. Então, cuidado da gente separar essas questões focais daquilo que se torna persistente, né? Ou direcionado para um mesmo aluno, ou realizado por um próprio grupo ou uma mesma pessoa. Eu acho legal que, às vezes, a pessoa não quer mostrar, né? O que está acontecendo, ou não quer admitir, né? Para todo mundo ficar sabendo. Uma pesquisa divulgada pela Ficomércio aponta que caiu o índice de confiança do empresário catarinense no mês de janeiro. Os indicadores avaliados demonstraram que o ano de 2016 começou com queda de 1,7% no índice de confiança do empresário do comércio, sendo este o menor resultado da série histórica em Santa Catarina. Os demais indicadores avaliados, incluindo condições atuais da economia, expectativa do empresário do comércio, contratação de funcionários e nível de investimento das empresas, também se encontram em baixos patamares, demonstrando a falta de confiança do empresário catarinense. A desaceleração das vendas estaria relacionada às restrições de crédito, às persistentes pressões inflacionárias e o baixo crescimento da renda e do emprego. Com este resultado negativo no varejo, o momento para os empresários é de controlar mais os investimentos do setor. O índice de investimento do empresário do comércio caiu 2,3% no mês, enquanto a queda anual foi de 16%. A expectativa é que, caso a economia permaneça em recessão ao longo do ano, os empresários devem continuar cautelosos e optar por estratégias que minimizem os riscos. E a seguir obras na pista, motoristas que utilizam a BR-101 Sul precisam redobrar a atenção. E ainda balanço positivo, a CASAM avaliou hoje o abastecimento de água e o tratamento de esgoto durante esta temporada. Os motoristas que utilizam a BR-101 Sul precisam redobrar a atenção. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte estará fazendo trabalhos de melhorias em dois trechos. A previsão é que as atividades durem até amanhã. Por causa das obras, o tráfego de veículos na região vai ser restringido. O primeiro trecho está localizado no quilômetro 313 que vai da passarela até o início da cabeceira norte da ponte Anitta Garibaldi em Laguna. Nesse ponto está sendo construído um sistema de drenagem para a água da chuva sobre a faixa de rolagem da esquerda. O segundo ponto está localizado entre o quilômetro 310 e o 311 onde é aplicada a nova camada asfáltica sobre o acostamento. As duas frentes estão sobre a pista do sentido Sul-Norte. As melhorias fazem parte das obras de duplicação do lote 1 da Travessia Urbana de Laguna. Os trabalhos são pontuais e temporários. Por isso, requerem mais atenção dos usuários. A frente de obras está sinalizada com identificação com trabalhadores e equipamentos em movimento constante. Todo o trabalho depende das condições do tempo. Para informações sobre a trafegabilidade na BR-101 Sul, os usuários podem ligar para o serviço de atendimento 0800 60 30 101. E a CASAM apresentou hoje o balanço do abastecimento de água e tratamento de esgoto durante a temporada de verão. A avaliação da temporada foi positiva em relação ao fornecimento de água. Não houve interrupções, segundo a CASAM, mesmo com a demanda alta nos locais mais procurados do Estado. Só em Florianópolis, a população consumiu 27% a mais no norte da ilha, 10% de alta no centro e 20% acima nas regiões leste e sul, em comparação ao que foi registrado na temporada passada. A melhor temporada de verão de todos os tempos da CASAM. Nos 44 anos, nós não tivemos problema, nós conseguimos, apesar da quantidade de turista record. Durante o período, a CASAM também registrou dois picos de consumo na capital, no Réveillon e na segunda-feira de Carnaval, onde a cidade alcançou a marca histórica de 1.750 litros por segundo em distribuição. A estimativa é que quase 800 mil pessoas passaram neste dia pela ilha e continente. Com mais de 151 milhões de litros, especificamente em Florianópolis, mas todo o litoral catarinense, nós não tivemos problema, a não ser problemas pontuais, de estourar alguma tubulação ou outra. Já em relação ao saneamento básico, este verão ganhou destaque negativo no turismo, com a poluição em Canasvieiras. Toda a extensão da praia chegou a ser considerada imprópria para banho. Lá, a CASAM deve construir uma nova estação de tratamento apenas para transportar água da chuva. Esta é a principal alegação da empresa para o transbordamento do Rio do Brás. Tendo em vista que 57% das ligações de esgoto estão irregulares no bairro, a CASAM ainda pretende coordenar uma força-tarefa de despoluição do local. Obviamente que tem que incluir todos os atores. Ou seja, a Prefeitura, a Florã, a Fátima, o ICIMBIL, o Ministério Público, a população, as associações de moradores que ficam ali, todos. Ainda de acordo com o balanço, a CASAM contabiliza 1 bilhão e 900 milhões de reais já garantidos em financiamentos. Mas apesar de todos os investimentos, Santa Catarina ocupa hoje a 18ª posição do país quando o assunto é captação e tratamento de esgoto. Com as obras, a expectativa é subir para o quarto lugar. Mas isso, de acordo com o cronograma, só deve ser possível a partir de 2018. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite pra você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.